Fala rapaziada, tamo aqui na toca aí galera Fala no baixo galera, porque eu vi um bocado de cotonismo galera Quando eu vim lá pra cá Olha a cela aí Me dá dando pra mostrar galera, mas eu vou lá mostrar pra vocês Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês galera Tá bom demais galera Mas eu quero pedir galera pra vocês Participar aí da nossa rifa galera Ação PD Comuneta, 3x9x40, emote Anti-impacto galera Ajuda nós aí na rifa aí O grupo do whatsapp tá aí na descrição E no comentário fixado galera Isso aí, participa da nossa rifa Ajuda a gente aí galera Fecha essa rifa pra gente comprar outra carabina Um pcpzinho aí De entrada aí, beleza? Então é isso aí, vamo lá Fala, até agora Fala Tchau, tchau. Tchau. Olha, piquenia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.